Pronto, tô filmando. Peraí, hein, gente. Cuidado pra descorregar. Vai pra lá também. Cuidado, deixa com esse troço. Aí, vem a luz. Faça seu primeiro pedido pro iFood por 99 centavos. Abaixa isso aí. Não, 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 não. Bom, eu tô curmetendo. Uma vez o Flamengo, sempre o Flamengo. Flamengo sempre o paz. É o meu maior prazer. Vem no olhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez o Flamengo. Mãe, para! Para! Bota a lanterna, bota a lanterna! Cuidado dele! Olha a Lula Tinda! Abençoa! É Lula! Abençoa! 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 Abençoa!